Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui, um vídeo literalmente bem rápido. Sim, o segundo vídeo do dia é um vídeo rápido, rápido desenho, funciona esse jogo. Temos que desenhar o mais rápido possível e eu tenho que dar uma corrida porque não temos tempo, literalmente não temos tempo. Eu sou ruim em desenho, vocês sabem, vocês acompanham minhas séries de Gartic aqui no canal, então vocês já imaginam. E bom, são seis desenhos, eu preciso acertar os seis para conseguir terminar. Bom, precisamos desenhar antes. É uma formiga, 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 beleza. Como é que desenha a formiga? É assim, assim, não, não é um planeta isso, isso é uma formiga. Aqui ó, formiguinha, isso, isso é uma formiga, acertei, foi muito bem. Precisamos desenhar agora uma picape, uma picape em menos de 20 segundos. Bom, como é que desenha uma picape? Assim, assim, aqui, não, isso não, mano, eu não sei se isso, isso não é picape, velho. Aí tem um cara dirigindo aqui ó. Ih, o ciclope tá dirigindo. O que que é estetoscópio, 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 beleza. Menos de 20 segundos para desenhar estetoscópio. É, como é que desenha um estetoscópio? Ele vai assim, é assim... Não, esse não é o potato, não, peraí. Ah, é uma parada assim ó. Aqui, balloon? Não, ah, tem... Como é que é? Mano, eu não lembro como é que desenha um estetoscópio. Ah, tem que ouvir, beleza, tem que ouvir. Aqui ó, assim, assim. Ah, não consegui, velho. Necklace, é, acho que é um... É, eu não sei. Neck não é nariz? Sei lá, é isso? Isso é um shoe? Não, isso não é... Não, não, calma. O que que é um necklace? É um lace? É um laço, assim... Assim... Acalma. Não é uma tesoura moça? Não sei. Mosquito, mosquito é mosquito de verdade? Peraí, a gente faz assim... Uééééé. Mosquito tem uns pezinho. Esse é um mosquito? Esse é um mosquito pra mim. Não, senão... Não é cenoura, mano. Eu não sei dizer mosquito, velho. Aqui, isso é um mosquito pra mim Beleza, desenhar um piano É facinho, piano é facinho A gente faz o on Aí tem as teclas E aí, piano, perfeito Mano, foi horroroso Foi horroroso, velho Bom, acertamos Só três, vamos tentar mais uma vez? Share, não, não vou Vou desenhar, vamos lá Prepare to share Eu não consigo logar aqui No Facebook Mas vamos tentar de novo Na próxima a gente tenta fazer Paintbrush, tá, é só Aquela parada assim E aí tem As paradinhas aqui Não é, tipo Não, isso não é um cookie Bracelet, não é assim, não? Tá, paintbrush Não é É um quadro, é um quadro É um quadro Ah, não consegui, velho Uma escada Escada é fácil, ó Isso é uma escada, moça Aí, isso é uma escada Beleza Vamos bem Desenhar uma cobra Porra, aí é fácil Aí você faz assim Ela tem a língua E tem um olhinho Tem um olho só, velho Uma bola de futebol A bola de futebol É fácil, suave E pronto Não, tá, beleza É a bola de futebol Aqui Aqui Bola de... Ah, soccer balls Não, soccer ball Não, soccer ball era isso mesmo Moço, isso é uma bola Isso é uma bola Virou uma pizza Horroroso, velho Eu sou muito ruim nisso Torre Eiffel é fácil Aqui, ó Aí, torre Eiffel Exatamente igual Exatamente igual Lightning Mano, eu não sei O que que é lightning Será que ela tá querendo dizer Tipo, assim, ó Assim Isso é uma lightning Ou será que ela quer Não, lâmpada Lightning Mano Aqui, talvez Se eu fizer um Um Isso é lightning Pra mim, não Ah, lightning Não, lightning Nossa Lightning era isso, velho Nossa Mano, foi horroroso Vamos tentar Só mais uma Só mais uma Eu quero me dar uma chance Eu acertei três de novo Tipo, mano Tô na metade Tô quase lá, velho Tô quase lá Bom, vamos lá Um truck Truck O que que é truck? Será que é tipo É uma Eu não sei o que que é truck Não sei O que que ela quer dizer Como truck Aqui, ó Isso é um truck Não, isso não é um truck Police car? Tipo Fire truck Isso não é um carro de bombeiro Mano, eu não sei Aqui Sei lá, velho Uma raquete de tênis Beleza Raquete de tênis é fácil A gente faz assim Aqui Aqui Aí a gente faz assim Aqui, ó, mano Aí, raquete de tênis, mano Quem disse que não é? Bom, televisão é fácil É só a gente fazer uma paradinha assim Igual do Qual é o nome? Do Homer Simpson Uma bandeira Suave Suave Bandeira suave Uou Quem viu meu último vídeo de... Isso é flag Quem viu meu último vídeo de Gart Que viu como eu desenho bem a bandeira Basquetebol Bom, basquetebol Ele quer falar que... Uma bola de basquete Ou uma quadra Então vamos fazer os dois Vamos fazer assim, ó Aí faz assim Aí Ah, é bola de basquete Não, esquece Basquetebol Não A bola de basquete Aí, basquetebol Bola Isso aí, mano Mandei bem O que é swan? Swan Eu não sei o que é isso Joga no Google Joga no Google Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Eu tô jogando no Google, gente Vocês não tão vendo Mas eu tô jogando no Google Eu não sei escrever isso daí Eu escrevi tudo errado, velho É uma... Pá, é cisne Cisne, mano Facinho Facinho, mano Como é que faz cisne? Assim E aí ele Aqui, ó, mano Aê Não, pera, volta Fomos muito bem, gente Fomos muito bem 5 de 6 Eu não sei o que ele queria dizer com o Truck Se é só, tipo, a parte de trás, sabe? Tipo, é... Como se fosse a caçamba Vamos dizer assim Mas, mano 5 de 6, velho 5 de 6 Fomos muito bem Galera, se vocês quiserem vídeos como esse Mais rápido, curtinhos Eu desenhando aqui Se vocês querem ver a Bruna desenhando Também a Bruna Mano Ela deve ser muito ruim Mas se vocês quiserem ver Digam aí nos comentários Espero que vocês tenham curtido o vídeo Então, até mais Valeu Falou Fui E aí Fui 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 Fui